Oi galera, MatheusGamerPitch na área e eu só vim te avisar uma coisa pra vocês Não compiem o meu canal, por favor E também não compiem o meu canal no Tik Tok Isso mesmo gente, eu tenho o Tik Tok Mas eu tô com poucas coisas no Tik Tok porque eu instalei ele foi amanhã Então olha isso daqui Olha aqui Esse aqui é o canal do meu Tik Tok Espero que gostem Aqui olha, de curtidas eu só tenho duas De seguindo só tenho uma De seguidores zero E essa aqui são meus dois vídeos Só fiz dois vídeos porque não deu tempo Mas, olha o primeiro É o primeiro É o primeiro é o que vocês acham mas quando vocês vão ver meu tiktok eu já vou ter um montão de vídeo porque eu não paro de fazer vídeo até conseguir fazer um por favor se vocês estão gostando tanto do meu canal, vocês também tem gostado do meu canal tiktok então tchau games família